Vamos improvisar. Ó, deixa eu jogar com minha build de... ...de Artemis, finalmente. Tá bom, vamos lá. Ó, o Jefferson aí, seja bem-vindo. Ó, o meu tá 3, 5, 5, 4. Agora eu não tô usando o meu, mas o meu tá 3, 5, 5, 4. Na... ...nos upskill. Ah, não, o cara veio de quê? De Saga Maligno, Zé. Nossa, mó trouxa, cara. Nada a ver vim de Saga Maligno com a minha pessoa. Pelo menos você não vai até a June, né? Acho que todo mundo aqui revive, né? Pra ter que jogar, tu não tá aí, né? Pelo menos você não vai até a June, né? Não vai até a June. Pelo menos você não vai até a June. Vou ver com a minha vida. Você quer ver com a minha alma. Pelo menos você não vai até a June. Pelo menos você não vai até a June. O que é que você está batendo no nível 5 em cara? Se fosse o Meio Divino, a Alfa está curando! Que loucura! Vou lutar o Homem! Vou esconder o meu Carinha aqui só para aumentar a defesa dele! Para de furar, né, moça? Vira a lenda Bota essa energia novamente Eu acho que até que talvez tem grande ajuda boa, hein? Pega maligno e ferrou com a nossa panela ali Não tem energia novamente Pô, podia perder o sangramento aí, hein? Vamos ver Se ele perece com o sangramento de Saga Mali Ele não tem revive também, né? Se ele sugar ali, ó Vai ser chato, hein? Agora que sombrou só o Alune, fica a toa Vamos ver O que o Alune vai ser capaz É, não sei se ele vai ter o suficiente não, hein? Aí, ó Só milão aí, ó 100 mil Zero de energia também Essa aí é a Zika de quando você vai usar o Saga Mali Não sabe matar contra com o Saga Mali Então Isso é nada Não tem que parar Não tem que parar Isso é nada Não tem que me perguntar E aí Eu perguntei Não tem que parar Eu perguntei Tengueira Sim Eu perguntei Ali está com dois congelamentos... Deixa eu pensar aqui... Não é congelou ninguém, parabéns né? Não é congelou ninguém. Não vamos ficar derrubando outro queda... Não vamos ficar derrubando. Vamos ter as mudanças, não é? Pode estar de um forte, não é? Acho que ela vai ter... Ah, não? Sério que o Milo já vai se transformar, velho? Ele não quis se transformar? Beleza. Por que tinha que ser logo depois da vez dele? Sim, eu quero. Agora eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Vou colocar a proteção da Jumana aqui. Vamos bater aqui. Vamos bater aqui. Vamos ver se ele vai ter dano pra caramba, né, pra eliminar ali, ó. Eu e que divino, mostrou. Ah, e se eu não tivesse a Jumana agora, alguém teria perecido, provavelmente. Mas ele foi o quê? Foi a Jumana protegendo a galera. Mas ele parou, né, Ubi? É, mas eu acho que vai dar boa pra mim, né? Só vai eliminar esse carinha aqui, todo mundo tá com 5 stacks, beleza? Pronto aí. Cadê o Super Pj, né? Cadê o Super Pj, né? O Marrom de Gelo aí, ó, vencendo. A Lone ali tá válvuloso, a Lone, mas tudo aí, enfim. O Marrom de Gelo aí, feeling que tá siconda, né? É, não каждый. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto